Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico e hoje vamos adentrar aí na conjuntura latino-americana, nós vamos falar sobre a Bolívia, esse país que viveu aí algum tempo uma mudança, teve golpe, enfim, Eva Morales, questões indígenas assomando e tal, depois veio a eleição de novo e agora de novo estamos vendo aí o país com algumas crises, algumas tensões envolvendo aí os candidatos à presidência, Intramas, que é o movimento ao socialismo, de onde sai Eva Morales e também o atual presidente Luiz Arce, que inclusive essa semana acabou de se desligar do MAS, então isso pode gerar aí grandes transtornos agora nesse momento de processo eleitoral. Então nós vamos discutir a Bolívia e vamos discutir com os nossos companheiros integrantes aqui do IELA, o Michael Cláudio da Silva, que é também doutorando em Economia e o Davi Antunes da Luz, que é doutorando em Serviço Social e que estuda a Bolívia em particular, desde a sua graduação. Então o pessoal que está aí acompanhando para e passo todo esse desenrolar histórico contemporâneo do nosso país irmão, a Bolívia. Então vamos começar contigo, Davi, para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes um pouco, conhecer um pouco desse país, que é esse país sempre em remelhão, como dizia o René Zavaleta. Bem, perfeito, Lani. Para compreender a formação só histórica boliviana, primeiro a gente tem que olhar para a geografia boliviana, no sentido de que se olhar a conjuntura atual do país, até o mapa boliviano, dá para separar em duas grandes macro-regiões. As terras altas, que são os Andes, que tem a região do La Paz, Tchucsaca, tem o Sucre, que é a segunda capital do país, e as terras baixas, que compõem a região amazônica, a região do Chaco, e principalmente também a cidade de Santa Cruz, e compreender como que se dá a ocupação desses dois territórios no tempo e no espaço. Bem, a região Andina é muito conhecida pela própria história dos Incas, mas a história dos povos originários já vem desde 3 mil anos atrás, quase 4 mil anos atrás, então a gente tem uma formação só histórica já muito presente desse povo, naquele meio. Porém, como eu disse antes, a questão dos Incas, que eles eram os povos mais conhecidos até hoje naquela região, e que foram os povos que encontraram os espanhóis quando começou a colonização. E os Incas eram os povos que tinham a sua economia mais consolidada, com uma exploração de diversos meios geográficos, pisos geográficos diferentes, eles estavam presentes no litoral, estavam presentes dentro dos Andes, nos altiplanos, e chegando inclusive de um território que compreendia tanto do espaço do Equador, da Colômbia, do Peru, e atualmente também a Bolívia e parte do Chile. Então, quando chegaram os espanhóis aqui, se encontraram com esse povo que já estava bem consolidado, com suas estradas, com seu sistema de tributação, até e Previdência, inclusive. Então, encontramos que a formação dos Andes já é bem compreendida, enquanto a formação das Terras Baixas foi um pouco mais tardia. Ela foi durante o processo de formação do Estado Boliviano, que foi um Estado que, quando se formou, adentrou a selva amazônica em procura de terras também, em procura de outros recursos naturais, e com a formação também das estradas, que levaram conexão com outros países. Mas, então, é de se pensar que a formação colonial boliviana definiu-se principalmente pela extração de recursos. E foi nesse primeiro momento, como eu disse, do movimento andino, em que a prata foi o bem mais valioso que encontraram os espanhóis nessa região para conseguir sua exploração. A prata que acharam, inclusive, no Cerro de Potosí, que é o Cerro Rico, ele foi... Tem um ditado que se diz que com a prata de Potosí pode-se construir uma ponte ligando a Bolívia até a Espanha só de prata, uma ponte de ida, e uma ponte de volta com os ossos e corpos dos indígenas mortos, soterrados, que foram completamente desimados na região para a exploração da prata. Então, basicamente, eu quero dizer que quando se encontra uma formação colonial na região andina, é uma formação colonial que herda muito do Império Inca, no sentido de que se utiliza muito dos povos da região, que já estavam consolidados, e também herda o próprio sistema de trabalho, de rotina, de turnos que os indígenas realizavam. Então, a gente acaba tendo um país que se forma primeiro dos Andes e depois desce para as Terras Baixas, a partir da exploração de recursos. E isso é que vai, inclusive, delimitar os grandes conflitos, né, Davi? Com certeza. Inclusive, essa parte das Terras Baixas é que justamente trabalhou no golpe e tudo isso, né? Então, é importante a gente entender essa lógica do país, essa geografia e essa lógica política também, nós vamos falar um pouco mais aqui. E ainda temos um tempinho aqui para ti, então eu queria que tu falasse um pouco isso, né? Quer dizer, o que vai se criando nessas Terras Baixas? O latifúndio? O latifúndio, você vai falar a partir disso. Primariamente, como eu disse, o Estado que avança. E isso é um dado interessante de se pensar por conta de que nessa região tinha os povos guaranis. E o Ninho Império Incaico conseguiu adentrar a Seva Amazônica, mas quando vem o Estado com o Exército, com as igrejas, para tomar aquelas terras, que daí a gente consegue ter uma consolidação daquela região na Força Nacional Boliviana. Então, a economia daquela região, para a vertente não mais colonial, mas agora de um Estado consolidado, um Estado dependente, como é a Bolívia, a partir do latifúndio, a partir da exploração da borracha também, que tem a Guerra do Acre também, que se estabelece adentrando nas selvas amazônicas e que acaba tendo um conflito do Brasil com o Acre, com a Bolívia, e que o Brasil acaba tomando o Acre do território boliviano. Então, o latifúndio, sim, ainda continua sendo a força prevalecente e mesmo com a reforma agrária que aconteceu em 1952, continua sendo um dado majoritário da formação do latifúndio nessa região. Legal, nós vamos falar bem dessa Revolução de 1952, que ela é importante para todos nós aqui na América Latina. Michael, e tu pode falar o que desse Estado, esse Estado que se consolida, um Estado que é criado a partir da independência, Bolívar, Sucre, todos os heróis nossos da independência, mas que vai se fechando a vitória dessa turma aí do latifúndio. Bom, Elaine, na verdade, eu acho que talvez a Bolívia seja o maior exemplo, o caso mais emblemático de como foi a formação do Estado na América Latina como Estado dependente. Isso porque, primeiro, como o David falou, é um território que é unido na colonização e depois com a atuação do próprio Estado, que tinha dinâmicas diferentes entre terras altas e terras baixas e que nem sempre foi propriamente aquele território formava algum tipo de unidade. Na verdade, o território da Bolívia, que antes era chamado de Alto Peru, durante o período colonial, ele durante muito tempo fez parte do vice-reino do Peru. depois, com o surgimento, o desmembramento da parte ali da Argentina, do que hoje seria a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e também o Alto Peru, vai conformar então o vice-reino do Prata, que tem esse nome, é até bom a gente dizer, tanto a Argentina tem esse nome de Argentos, do latim, que é prata em latim, quanto o próprio Rio da Prata tem esse nome de Rio da Prata, não porque o Rio tivesse cores prateadas, mas porque a prata de Potocino, que hoje é o território da Bolívia, ela escoava através desse rio para se exportar em direção à metrópole. Então, esse território, ele passa de um primeiro momento estar ligado à Lima e ao vice-reino do Peru, ao segundo momento ser relacionado com Buenos Aires e o vice-reino do Prata. E no processo de independência, que a gente tem lutas que vão tomar uma dimensão continental, com Bolívar vindo desde a Venezuela e San Martín vindo desde Buenos Aires, a Bolívia vai acabar então se independizando enquanto um Estado à parte e um Estado que vai ter ainda durante até o século XX, na verdade, apenas no século XX que vai ser definida a fronteira que a gente tem hoje. O Davi falou, por exemplo, do caso do Chile, do Acre, que vai ser cedido ao Brasil em uma disputa. A gente tem o caso também da perda do mar, que em um conflito entre Bolívia, Peru com o Chile, a Bolívia perde a saída do mar. Isso tudo vai marcar até hoje um trauma, digamos, social, porque isso tem um impacto até na dimensão econômica, na estrutura social do país, se torna um país que não tem mais o acesso ao mar. E vai formar então um Estado que vai ser um Estado dependente com um território estruturado por base de conflito com outros países vizinhos e que vai assumir um caráter como Estado dependente de continuidade em relação ao período colonial. Um Estado que vai reprimir os indígenas, um Estado que vai reforçar a dependência e, portanto, a vinculação com os países centrais. Um Estado que vai atuar quase que de maneira a continuar sobre um novo patamar, é essa relação de subordinação com a Europa primeiro e hoje os Estados Unidos. E um Estado que, além disso, ele vai ter dificuldades de se integrar enquanto unidade nacional. Um Estado que não consegue definir nem, inclusive, quem que é a cidade capital. Até a definição da capital é um conflito na Bolívia, porque não existe, digamos, um poder central que consiga aglutinar distintas regiões. Sempre o conflito regional e o regionalismo vai ser uma marca na Bolívia, como é em várias partes da América Latina durante boa parte da nossa história. Isso aí. E a gente vai encerrando esse bloco. Logo voltamos com mais discussão sobre a Bolívia, inclusive mostrando toda a riqueza que esse país tem, configurando esse paradoxo que é comum nos países ditos subdesenvolvidos. São muito ricos, mas ao mesmo tempo imersos na pobreza. Então, já voltamos. Fica aí. Música Bartolina Cissa foi uma heroína indígena aimara nascida na Bolívia em 1753. Adivinda de uma família de comerciantes, ela viajou ao redor do país conhecendo diversos povos indígenas bolivianos e observando de perto o massacre dos espanhóis sobre seu povo. Bartolina e seu companheiro, Tupac Catari, dedicaram suas vidas a lutar contra a opressão dos colonizadores. Ao conhecerem o líder indígena peruano Tupac Amaro II e sua companheira, Micaela Bastidas, começaram a organizar os povos indígenas para a luta contra os espanhóis e o restabelecimento da nação andina. Em 1781, proclamaram a insurgência indígena aimara queixua, e Bartolina assumiu funções de liderança, como organizar batalhões de guerreiros indígenas e grupos de mulheres com tarefas de resistência militar. Um ano depois, derrotados pelos espanhóis, Bartolina e os demais líderes da insurgência foram presos e executados. Bartolina Cissa é um símbolo de resistência indígena na América Latina, e em sua homenagem, em 5 de setembro, comemora-se o Dia Internacional da Mulher Indígena. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo sobre a Bolívia, a conjuntura boliviana, sua trajetória histórica, e pensando um pouco esse país vizinho aqui do nosso Brasil, com o Michael Cláudio e o Davi Antunes da Luz. Davi, a gente então já fez esse spoiler de passar um pouco isso, de como que essa riqueza imensa que o Peru tem, desde lá do passado, com o guano, salitre, que provocou guerra e tal, e hoje, chegando até hoje, com o lítio, né, que é talvez o mineral mais importante aí da contemporaneidade. Então fala um pouco aí dessa, vamos dizer, essa chaga aberta, né, porque toda a vida do povo boliviano, ela se pauta nesse extrativismo da riqueza da Bolívia. Bem, como já vê Eduardo Gualiano nas vias abertas na América Latina, vê-se que na América Latina a riqueza vai e a miséria fica. E isso é uma coisa que é constante entre os dias de hoje, mas que durante o período colonial, como eu havia apontado, o primeiro ciclo que se tem é o ciclo da prata. É um ciclo que dura quase trezentos e poucos anos. Ainda tem essa extração da prata na Bolívia. O serro rico, como eu disse de Potosí, já está mais esgotado que os outros, mas existem outras fontes. Porém, os ciclos econômicos foram se alterando no tempo. E foram motivos de guerras, inclusive, como eu disse, da questão da borracha. Mas quanto ao extrativismo em si, tem esse exemplo clássico, como o Michael disse, da perda do litoral da Bolívia, que foi motivado pela busca do salitre, do guano, do nitrato, que são potentes fertilizantes, utilizados para a agricultura, mas também para processos químicos, também muito interessantes. E que durante o século XIX, motivaram então a guerra do Pacífico, que foi entre a Bolívia, o Peru e o Chile. E que começou a partir de uma investida do Chile, através do capital britânico, de interesse britânico, daquela região, para conseguir o guano, o salitre e os nitratos da região. E que acabou sendo uma perda estrondosa para a Bolívia, que depois foi quase espoliada o seu território, tanto pelo Peru, quanto pelo Chile. E perdeu-se uma parte do litoral que não... tem que se pensar que não é só uma parte do território de um estado, mas é que a parte litorânea, como eu disse, como os povos indígenas ocupam de diferentes pisos geográficos, é uma perda também de comunidades indígenas, da sua conexão com a terra, com a sua conexão até pelo meio do estado pela terra. Então, a perda do litoral não implica só em perdas geopolíticas, isso que eu quero dizer, mas também para os povos indígenas. Mas, então, seguindo esses ciclos de extrativismo que estão na Bolívia, posteriormente, como eu disse, a guerra do Acre, que foi por conta da borracha, que logo depois, inclusive, a borracha foi trocada como antes de se usar atualmente, a borracha nem é mais tanto da seringueira, mas sim a partir de meios de hidrocarbonetos. Então, a guerra da borracha teve esse motivo inicial por fontes naturais, agora é fontes artificiais da borracha, inclusive. Mas a guerra do Chaco também é uma guerra muito biomática, e que foi uma guerra, inclusive, que moldou a história boliviana até os dias de hoje, que a guerra do Chaco, ela basicamente definiu o movimento atual de consolidação do estado boliviano como é, no sentido de que com a guerra do Chaco tem uma perda enorme de território para a Argentina e para o Paraguai, que, motivado de novo pelo capital britânico, de encontrar os hidrocarbonetos da região, o petróleo, o gás, acabou se expandindo e acabou gerando essa guerra. E a Bolívia se uniu junto com o Brasil na época para se defender com aviões de guerra, tanques, e foi uma guerra, inclusive, que teve perdas enormes. Inclusive, tem postos de petróleo, de gás, que estão trancados até hoje, por conta dessa interferência na Bolívia, e que geraram, então, esse movimento de dizimação do seu exército boliviano e o exército, que eu digo, de indígenas, porque a população boliviana é maioritariamente indígena. Então, volto a se tocar nesse ponto, porque a extrativismo leva à morte do indígena na Bolívia, ele leva até hoje. E agora, como a Eliane mencionou na questão do lítio, é um novo ciclo que se forma nos salários, tem os grandes salários da Bolívia, como o salário de Uyuni, que é o maior salário do mundo, e dizem-se que tem mais de 9 bilhões de toneladas de lítio, possivelmente, ali embaixo dos salários. Então, começa-se um novo processo. E, Davi, houve um momento na história da Bolívia, que foi o momento da Revolução de 52, que foi um momento importante para os trabalhadores. O que aconteceu aí e por que houve essa derrota? Teve a Reforma Agrária, inclusive, que poderia mudar tudo, né? É, primeiramente, a Revolução de 52 teve muitos dos seus fermentos feitos, sua efervescência cultural, efervescência de movimentos, a partir da Guerra do Chaco, que é uma cidade destruída, as latifúndios, como eu disse, já estavam dominando, as terras mineradoras do subsolo e solo já estavam domadas pelas companhias mineradoras. Então, os massacres eram constantes, as greves mineiras eram constantes, o povo já estava se revoltando, e, ao mesmo tempo, os partidos políticos ganhavam muita força naquela época, porque o MNR, que é o Movimento Nacional Revolucionário, foi o principal expoente dessa época. E eles trouxeram essa visão mais de esquerda, mas depois viu-se que era completamente ligado ao capital estadunidense. Fizeram a Reforma Agrária, uma reforma que foi um marco, realmente, porque até eu tenho dados que eu quero tocar depois na questão de que o processo de titulação de terras, de demarcação de terras, de 53 até 93, abriu-se quase 50 mil processos, não quer dizer que foram fechados, mas 50 mil processos foram abertos, em referência a 57 milhões de hectares de terra na Bolívia. Então, foi um processo que realmente deu uma efervescência quanto ao caldo cultural e o caldo de formação da luta pela terra na Bolívia, mas que, infelizmente, a gente vê atualmente que não teve a sua consolidação. Foi uma revolução inconclusa. E a gente sabe que a Bolívia tem uma tradição de luta, Tupac Atari, junto com Tupac Amaro no Peru, foram grandes lideranças indígenas. E, Maicon, como é que tu observas esse momento da revolução, esse momento da perda desse caminho, essa ideia que a revolução teve equivocada, inclusive, de dar os terrenos particulares para os indígenas, que tem toda uma lógica coletivista e tal, isso também complicou. Reflete um pouco também, a gente poderia fazer a crítica à revolução boliviana, no sentido disso, ao promover uma reforma agrária que dá pequenas terras numa sociedade que é marcada pelo Ainu e, portanto, pela propriedade comunal, ela acaba potencializando a formação do latifúndio. Mas, na verdade, essa é uma crítica que a gente pode dizer, estender para todos os países da América Latina e para qualquer país que for pensar efetivamente e transformar a sociedade. A reforma agrária ainda é uma reforma burguesa, é uma reforma que forma pequena propriedade, mas a tendência do capital sempre é a concentração. Portanto, a pequena terra, ela passa, aqui, trazendo um pouco de Florianópolis, que é onde a gente está, a própria formação territorial de Florianópolis é o clássico, a população nativa acaba vendendo o seu terreno para grandes empresas que vão comprando. Isso é um caso local aqui, mas a gente vê como uma expressão geral. Então, é uma tendência do capital isso. E eu queria voltar um pouco à questão dos recursos naturais também, Elane, que é o seguinte, primeiro entender que, talvez, se a gente pudesse atribuir de uma maneira poética, ao capital, um desejo seria sempre a da expansão. É a necessidade do capital sempre expandir-se. E se ele pudesse, ele fazia essa expansão sem nem precisar da realidade, ele só queria o dinheiro. Mas ele precisa da realidade, ele precisa da natureza, ele precisa das matérias-primas que estão nessa natureza. E essas matérias-primas, boa parte delas, tem uma limitação que é o fato de elas um dia acabarem. Então, a história da América Latina, a história da Bolívia, ela é marcada por ciclos que são influenciados, por um lado, por uma demanda que não é determinada aqui. Então, o que se determina, o que orienta, o que vai ser produzido aqui é uma necessidade externa, inclusive atualmente. Se a gente for ver, por exemplo, na atualidade, a produção mineira boliviana, ela acompanha o movimento da produção industrial do Japão, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e agora da China. Então, o que determina o que é produzido aqui, como é produzido, em que quantidade é produzido, na verdade é um processo das indústrias de países centrais. E aí acaba entrando nesse processo, né? De que se forma, então, produz uma riqueza que vai pra fora, enquanto a miséria fica aqui. Os efeitos sociais da mineração, que é uma atividade econômica que ela é muito impactante do ponto de vista da natureza, da sociedade e pouco impactante internamente do ponto de vista da economia. Quando a gente fala, por exemplo, do período colonial, Simão Patinho, por exemplo, que era o grande mineiro, do estanho, né? O Simão Patinho, ele vai ter uma riqueza que inclusive é maior do que do próprio estado boliviano, né? As mineradoras dele, as pessoas, os trabalhadores, eles comiam enlatados que vinham de fora. Então, não tinha nem um impulso da mineração no sentido de desenvolver a produção de alimentos para aqueles trabalhadores. Então, acaba sendo uma atividade econômica que ela impulsiona muito pouco as outras atividades. Portanto, ela gera muita miséria. Porque as pessoas passam a se envolver naquela atividade, uma atividade que destrói a vida, né? Que desgasta a saúde do trabalhador, leva à morte, envenena, né? Através do... daquele ar contaminado, né? De minérios pesados, ácidos sulfúricos, etc. E, além disso, mata a natureza, né? Algo que a gente pode falar mais adiante, mas que vai entrar em conflito, inclusive, com as alternativas que são apresentadas depois por Evo Morales, pelo movimento indígena e pela construção de um estado internacional. É, isso a história nos mostra, né? Extrativismo é a destruição. É a destruição do espaço geográfico, é a destruição das pessoas, das comunidades, né? Como o Davi falou também. Enfim, vamos agora falar depois, no próximo bloco, desse período do Evo Morales, né? Essa ascensão do movimento indígena, ver o que que mudou, né? Então, fica aí, já voltamos. Voltamos, então, para o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a Bolívia, com o Maico Cláudio da Silva e Davi Antunes da Luz. A gente falou aí, então, né? Sobre esse processo de destruição e tal, e houve um momento na história agora contemporânea, em 2006, se não me engano, com o Evo Morales, né? Que, então, vem como um indígena, um cocaleiro, né? Mais que um indígena, um cocaleiro, um sindicalista, que traz toda uma outra lógica, vem com ele junto o Garcia Lineira, que tem toda uma história também, uma tradição de luta marxista, um escritor, um produtor, um teórico importante, né? Do ponto de vista de como se constitui um estado e tal. Então, havia muita expectativa com relação a esse governo do Evo Morales. E a gente viu que, ao longo dos tempos, também, muitos conflitos, muitos dramas, né? Com as comunidades indígenas, inclusive. Como é que você, Davi, analisa, então, esse período aí? O que é que de bom trouxe para a Bolívia? Bem, claramente pensar que a Bolívia, no começo do século XXI, ela não era pobre de contradições, ela era riquíssima. No sentido de que a gente estava vendo, na década de 90, um conflito muito grande por recursos, pela água, a guerra do gás, que se deu também na região de Tarija, com o Chile também. E, também, passando com o estado boliviano daquela época, um estado que herdava já o processo da ditadura militar, que estava se dando. Foi uma redemocratização plena também, foi por trancos e barrancos, não que a brasileira não tenha sido também, mas foi mais trancos e barrancos também. É um estado, inclusive, que, no período ditatorial, matou Tia Guevara. Então, é um estado que, pela formação de dependente, formação de uma conformação de uma política já conservadora. E isso entrava em conflito muito com os povos indígenas, também, na questão dos próprios massacres, que foram continuados durante a década de 90. E que a guerra da água e a guerra do gás são as mais emblemáticas que a gente tem para tratar nesse conjunto. Então, o Evo Moraes, quando ele aparece como uma solução indígena, como ele é uma aymara, como a Elaine disse, ele é cocaleiro da região de La Paz, Passenho. E as aymaras, inclusive, são uma das principais etnias indígenas da região, das nacionalidades indígenas da região da Bolívia. Então, quando o Evo Moraes aparece, ele aparece como uma solução, como um respiro para os povos indígenas. E quando ele entra em 2006, ele começa um processo de constituinte, que termina em 2009, com a consolidação da formação do Estado Plurinacional Boliviano. O que quer dizer Estado Plurinacional? Primeiro, pela questão de que se reconhece dentro da Bolívia mais de 30 e poucas nacionalidades diferentes. Então, isso não se torna mais o Estado que a nacionalidade é a boliviana, mas pode ser a Aymara, a Queixo, a Guarani, tem várias outras nacionalidades que são reconhecidas, línguas também são reconhecidas. Então, tem esse campo mais do reconhecimento próprio desses grupos, mas também com a estatização de recursos que acaba se tendo, de hidrocarbonetos, só que recursos que já eram escassos. Então, se estatiza o que já não tem, praticamente. Tem reconhecimento dessas cosmovisões, a própria questão do bem-estar, que é o bem-viver, perdão, que é algo que se discute até os dias de hoje, dentro dos projetos indígenas. E dos processos de reconhecimento, como eu disse antes, eu tinha citado de 53 até 93, teve um salto muito grande também, que é um salto que de 96 a 2006, 33 mil processos foram abertos, enquanto em 2006, 2012, ou seja, nos primeiros seis anos do Evo Morales, recebeu mais de 318 mil processos. Então, é um número escondoso. Pela posse da terra. Pela posse da terra. Com mais de 55 milhões de hectares. Então, é um número absurdo. Só que, como o Michael disse, também acaba gerando um movimento de contradição, de concentração. Tem-se, em Santa Cruz, principalmente, um crescimento absurdo do latifúndio. A própria formação do município, do departamento de Santa Cruz, acaba levando políticos de direita, que são, atualmente, a grande força opositora ao governo do Mais, nesse sentido, e ligados muito ao agro, lá naquela região, inclusive, até chamando alguns da região de Santa Cruz, o agro Mato Grosso do Oeste, até, com uma anexação do agro brasileiro. E acaba-se tendo, então, políticas que são contrárias às indígenas. O Evo Morales e o ex-vice-presidente dele, o Garcia Leneira, dizem que tem que se criar um capitalismo de Estado, no sentido de que tem que inserir os indígenas no movimento capitalista de mercadoria. E acaba gerando conflitos com a questão do Tipnis, que é uma estrada que querem construir dentro de território indígena. É um conflito enorme. O governo também acaba fazendo massacres, também, contra as greves dos indígenas bolivianos. Então, essa conformação do Estado Purinacional não vem sem contradições. Isso que eu acho que é importante delimitar nesse primeiro momento. É, e não vem sem contradição, e depois também nem ser efetiva, na verdade. Porque toda essa lógica que se criou através da Constituição, ela não vai ao exercício cotidiano. E também todo esse conflito leva ao golpe. Inclusive, uma das questões importantes também é se pontuar, que teve uma perda muito grande dos sindicatos da Bolívia, que era uma força essencial, essencial durante o século XX na reforma agrária. Foram eles que levaram adiante a reforma agrária, os sindicatos, as centrais obreiras, centrais de mineradores, que pelo movimento do mais de, não só cooptação, mas quase fagocitose desses sindicatos, acabaram institucionalizando eles, burocratizando eles. Isso gerou uma certa neutralização deles. Um movimento meio parecido com o que a gente viveu aqui, né? Exato. Com o governo Lula, todas as lutas sociais arrefeceram como se esse governo fosse dar as respostas que a gente esperava historicamente. Exato. Na Bolívia, um pouco, foi isso também. Inclusive, quando o Evo Morales muda o processo eleitoral e tudo para que ele possa ser reeleito e que dá todo o processo que depois leva ao seu exílio, né, Michael? Então, mostra que as coisas são difíceis, né? O tempo passa, o tempo voa, mas tudo continua mais ou menos caminhando, né? Igual. Bom, sim. Tudo segue caminhando um pouco igual, porque, na verdade, assim, claro, a gente sabe que existem avanços, mas tudo é uma questão de tendências e contratendências, né? Então, no sentido de que, por mais que tenham tido avanços no sentido da reconhecimento dos indígenas, etc., a estrutura econômica desse governo foi uma estrutura que avançou na dependência e, portanto, gerou as contradições que vão levar, inclusive, depois ao golpe da Janina Inês. Se a gente for olhar, por exemplo, os dados, chega a ser assustador. O setor mineiro, entre 94 e 2005, portanto, um ano antes do Evo assumir, ele tinha um crescimento médio da produção de 0,13%. Esse era o crescimento médio, ou seja, um setor estagnado. De 2006 a 2018, o crescimento foi de 7,1%. Portanto, um setor em expansão. Esse é o crescimento médio. Portanto, teve anos que teve um crescimento muito acima do que isso. E, inclusive, se a gente for olhar os principais produtos mineiros exportados pela Bolívia, que, na verdade, são praticamente todos os produtos exportados, depois a gente pode falar sobre isso, a gente vai ver que, durante esse período, também aumentou a importância da produção boliviana em termos mundiais. De 2000 a 2011, a Bolívia passou de ser o 11º produtor mundial de zinco para ser o 7º, o 5º para ser o 4º de estanho, da prata, de 9º passou para o 8º, e de chumbo passou de 23º para o 8º lugar. Então, ela aumentou, digamos assim, a importância dela enquanto fonte de matérias-primas minerais para a indústria estrangeira. E, como eu falei, as exportações de produtos minerais são praticamente a totalidade das exportações bolivianas. Em 2018, 95% das exportações minerais foram concentradas só em 5 minérios. Zinco, ouro, prata, estanho e chumbo. E a produção, se a gente for olhar a exportação, os 10 principais produtos exportados, os únicos que fogem um pouco disso são justamente aqueles que são produzidos nas terras baixas, que são a soja, o farelo de soja, que são, portanto, se por um lado se impulsiona a mineração e o extrativismo, o avanço contra os indígenas, a deterioração das condições, por outro, a outra alternativa que é produtiva apresentada no governo do Más, é o latifúndio, é a produção de soja, que também gera a contradição, afinal, é justamente dessa região que vai vir a maior força opositora ao governo do Más e ao governo do Evo Morales. E depois do Exácio também. Exatamente, depois do Exácio. Vale dizer também que boa parte das mineradoras são privadas. se fala muito da nacionalização do gás natural, dos hidrocarbonetos. Mas, por exemplo, hoje 77% das mineradoras, da produção mineira de chumbo é por mineradoras privadas. 70% do zinco e 68% da prata. Então, a grande maioria é produzida por empresas privadas. Isso também vai ter um impacto na atividade econômica e na geração, na acentuação das contradições dessa economia e dessa sociedade boliviana. E esse drama boliviano é o drama da América Latina, porque a gente vê que isso vai se configurando para mais, para menos nos demais países também. Ou seja, mesmo os governos ditos progressistas, eles não avançam no sentido de romper com a estrutura capitalista de produção. Não tem essa coragem como teve Cuba, por exemplo, que está aí bloqueada há 60 anos. Enfim, já voltamos para o último bloco. Fica aí. A discussão sobre o tema dos recursos naturais é essencial para a realidade latino-americana. E é esse tema que dedicou-se Sérgio Almaraz, que teve uma vida curta, esse pensador boliviano nascido em Cochabamba em 1928 e que morreu em La Paz vítima de complicações de saúde. Ele que estudou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Maior de San Andrés e foi militante também do Partido Comunista da Bolívia até 1954. Sérgio Almaraz dedicou duas de suas obras ao tema dos recursos naturais, sendo ela O Petróleo em Bolívia e Ele Poderia Lacaída. Essa primeira discutindo o tema do petróleo e é uma das referências na discussão sobre o petróleo tanto na América Latina quanto no caso boliviano. A segunda, Ele Poderia Lacaída, discute o tema do Estanho. O Estanho que era uma das principais riquezas da Bolívia no começo do século XX. A Bolívia que tinha inclusive Simão Patinho, um dos maiores milionários do mundo, que tinha uma riqueza inclusive maior do que a do Estado boliviano. Além dessas duas obras dedicadas ao tema dos recursos naturais, Sérgio Almaraz tem uma terceira que foi publicada apenas após a sua morte, chamada Riquiémparum na República. Sérgio Almaraz vai discutir o tema da Revolução Boliviana de 1952. Após sair do Partido Comunista da Bolívia em 1954, ele se aproxima do MNR, o Movimento Nacional Revolucionário, mas sempre com críticas aos caminhos que vão tomando a Revolução Boliviana. Neste livro, ele faz uma crítica ao processo revolucionário boliviano, mostrando as concessões que foram realizadas ao imperialismo estadunidense e os descaminhos do processo revolucionário. Sérgio Almaraz, um autor essencial para discutir a Bolívia e os recursos naturais na América Latina. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a Bolívia. E a gente vai dar aqui uma dica de leitura para quem quer conhecer um pouco mais esse trabalho aqui que foi feito pela Mariléa Caruso e o Raimundo Caruso, são escritores aqui de Santa Catarina. Bolívia Jacasquiua. E é um livro que inclusive o Davi conheceu ainda o gorizinho antes de entrar para a universidade e foi o que levou ele a curiosidade sobre a Bolívia a estudar a Bolívia. Porque nesse livro o Raimundo e a Mariléa eles entrevistam figuras importantes desse momento da Bolívia, esse momento de ascensão dos movimentos sociais e indígenas e tal. Então é realmente um trabalho extraordinário que está aí, um livro que é feito por gente nossa aqui que é importante da gente conhecer. Tá bom? Davi, voltando então agora nesse último bloco fazendo esse fechamento, né? É o golpe, Arce, que é o atual presidente e esse embrólio agora que está acontecendo nas eleições. Pois bem, em 2019 ocorre uma nova eleição na Bolívia e depois de 14 anos do governo, porque a Constituição Boliviana foi alterada em 2011, se não me engano, que para aqui, 2011, 2010, não lembro agora, foi alterada no sentido de que pode se fazer uma reeleição do presidente e que os mandatos vão ser de 5 anos. Estava acabando o mandato do Evo, ele quis de novo se reeleger. Ele entrou no Congresso com o processo para conseguir esse aval para se reeleger novamente, foi negado, depois aceitaram, a oposição entrou em cima, o Evo participou das eleições e foi eleito. Porém, como estava um alvoroço popular por conta disso, até a própria questão de que existia, o racismo também entra muito nessa questão, até o racismo entre indígenas é grande na Bolívia, no sentido de que o Zaymar e o Esquechua tem uma certa rivalidade que é não só histórica, mas eu quando fui para o Bolívia inclusive escutei muitas falas racistas, inclusive do parte dos Esquechua, os Zaymar e vice-versa nesse sentido, mas enfim, tem-se um tensionamento muito grande em que quando as eleições acontecem o Evo é eleito, é feito um golpe. E a Janine Anis, que é uma representante das elites, é uma advogada, ela entra como governo interina, o Evo é exilado, faz um auto-exílio, assim como os partidários dele, o Garcelineira também se exila, e nesse movimento todo a Janine Anis entra, faz simbolicamente o gesto de que a Bíblia voltou para a Bolívia agora, não são mais os indígenas, agora é a Bíblia que voltou para a Bolívia, para dentro do Congresso, do Palácio Queimado, que é o Palácio Presidencial, e então tem um movimento que tem essa violência militar muito grande, a repressão dos povos indígenas, mas muita continuidade do que o Evo Morales estava fazendo, nesse quesito de que é a expansão do latifúndio, a própria expansão do mercado extrativista, e a Janine Anis tem esse curto período de tempo, inclusive o Bolsonaro se alia muito, ela durante esse período, o Brasil é um dos primeiros a reconhecer o governo da Janine Anis, e a Janine Anis então fica nesse período que ela falou que ia fazer eleições, faz eleições, chama eleições, e logo depois entra o Luiz Arce, que era o ministro da Economia do Evo Morales durante o período da sua gestão, e o Luiz Arce entra com 55% dos votos, então foi bem próximo, a Janine Anis ela é presa, logo depois, está presa até os dias de hoje, e o Luiz Arce então como sucessor do Evo começa a dar continuidade às políticas econômicas do março, como a gente estava falando antes, e começa a focar na questão do extrativismo com o lítio, isso é uma coisa até durante a atual campanha do governo do Arce, e também da própria questão da industrialização que ele quer buscar da Bolívia, é em relação ao lítio, ele faz inclusive atualmente uma uma parceria muito grande com a Rússia e com a China, com a Companhia Nacional Boliviana de Lítio que é a Yacimentos Lítia Bolívia, então tem esse foco, porém nos últimos tempos, inclusive a Bolívia é o país que mais cresce com PIB na América Latina inteira por conta do extrativismo, então não é para a gente pensar que está crescendo economicamente que é uma coisa positiva, tem que ver como que está crescendo, quais são as fontes materiais que estão tendo esse crescimento, e só que o governo do Arce é cheio de escândalos, o ministro dele das águas e meio ambiente foi pego no escândalo de propina, o Evo e ele atualmente estão em más lençóis, estão com acusando um ao outro inclusive de narcotraficantes, a questão da coca também é bem presente na Bolívia, Bolívia é um dos países que mais exporta coca, porque afinal a coca é uma planta indígena, de origem indígena, ritualesca, mas que foi utilizada atualmente na modernidade para a produção da droga e da cocaína, então produz muita coca, mas então tem esse crescimento no da antagonismo entre os dois, que atualmente teve um congresso agora do mais nos últimos três dias, inclusive Antion tem que sair essa decisão, que o MAS, que é o movimento socialista, um partido dos dois, se reuniu com o pessoal só do Evo, o Arce não participou, não quis participar, e durante essa reunião que teve o pessoal do Evo, eles decidiram por expulsar o Arce mais vinte e oito membros do partido que eram favoráveis ao Arce, daí o Evo inclusive falou que o Arce se auto-expulsou, porque ele não participou do congresso, mas inclusive vai ter agora em novembro um outro congresso do MAS com o pessoal do Arce, que daí provavelmente vai expulsar o Evo, está ainda a se definir quem vai concorrer, inclusive se ficar nesse imbróglio, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral de lá, vai ter que decidir quem que vai participar da reeleição, da eleição ou da reeleição. É, e esse, um pouco como está acontecendo agora na Guatemala, onde a decisão da eleição está ficando na mão do judiciário, não tem sentido isso, né? Enfim, mas essa batalha aí do Evo e do Arce, na Bolívia tem uma diferença que lá tu não precisa estar num partido para ser candidato, então provavelmente pode se arranjar as cadeiras, mas vamos supor que se o Luiz Arce e o Evo, que são as duas lideranças indígenas, camponesas, ditas progressistas, saírem separadamente, logicamente que as terras baixas levam o governo. Sim, e o Mais, ele como força política é muito grande, então tem um nome do Mais, isso já é. Exato, é. E tu, Maico, o que que tu avalia desse futuro para Bolívia? Quer dizer, se ficar de novo na mão de Camacho e sua trupe? É sempre complexo a gente falar sobre essa situação, porque óbvio que a gente vai conseguir, vai identificar algum nível de diferença entre o que seria um governo das terras baixas do que é um governo um pouco mais progressista, mas do ponto de vista mais... Pragmático? É. Existe uma continuidade, especialmente naquilo que a gente estava falando antes, que é a questão do extrativismo, da mineração, do latifúndio, né? Agora, eu, com vários dados que saíram recentemente, eu me preocupo um pouco sobre exatamente se nessa conjuntura atual a gente já tem visto esses antagonismos crescendo, quando a gente vai olhar, por exemplo, uma informação de que é muito provável que até 2030 a Bolívia deixe de exportar gás natural e passe a ter que importar, ou seja, o gás natural que hoje é a riqueza mais importante exportada pela Bolívia vai deixar de existir, a gente pode imaginar, então, o que vai acontecer nesses próximos anos na Bolívia, até 2030, a gente está em 2023, um mandato de cinco anos, então, dá 2028, quase ali no fim do que se espera do gás natural boliviano, então, vai ser provavelmente um mandato muito tumultuado, isso do ponto de vista econômico, dos determinantes econômicos, é claro que existem outros fatores que influenciam, do ponto de vista de quem vai assumir os conflitos sociais, regionais, etc, etc. E em 2025, as eleições, então, vai ser decisivo mesmo. Exatamente. E a gente tem, também vale dizer que o gás natural, ele é produzido especialmente nas terras baixas, 45% da produção de gás natural está em Tarirra, 38% em Santa Cruz e 14% em Tioquissá, que é essa região descendo ali dos Andes em direção às terras baixas, então, territórios que geralmente são de oposição ao governo do MAS, então, imagino que essa atividade econômica perdendo importância vai aumentar a contradição política nessa região. E vale dizer que essa questão de ser, a Bolívia ser um país que se concentra na produção de produtos primários e que tem se concentrado cada vez mais, está inserida no movimento geral da América Latina. A gente viu esses governos progressistas foram governos que acentuaram a dependência desde esse ponto de vista. Governos em alguns países que tinham um certo nível de produção industrial acabaram atuando no sentido de incentivar a produção exportadora, especialmente, de produtos primários. Mesmo o Brasil, a gente sabe a importância que tem para a exportação brasileira, por exemplo, o milagre de ferro, a soja, etc. Um grande fazendão. E a gente vê também que é preocupante esse movimento agora na Bolívia porque separando essas figuras do mar, não aparece, eu não sei se vai aparecer alguma liderança importante indígena para que possa, porque tem esse, o racismo é uma coisa extraordinária, a gente viu no golpe, pessoas sendo perseguidas, lideranças indígenas sendo humilhadas na rua, foi um momento dramático da nossa história contemporânea e para os bolivianos. se avizinham tempos bem difíceis para a Bolívia. Vamos ver como é que se configura o andar dessa carruagem e se o MAS vai conseguir se organizar. Ainda sobre o racismo na Bolívia, é interessante a gente pensar, a economia boliviana não se articula entre si, então é quase como se, por exemplo, as terras baixas pudessem viver uma vida independente dos Andes. E tem a ideia de separatismo inclusive. Exatamente, o separatismo é reflexo disso, os Andes são vistos como um peso para as terras baixas. De fato, se a gente visita a Bolívia, se a gente vai para os Andes, a gente vê uma Bolívia. Se a gente vai para as terras baixas, a gente vê o Mato Grosso do Oeste. A gente começa a ver as caminhonetes grandes, as estradas, as revendas de carro e a produção de soja. E usando a expressão do Krenak, eles estão aí há milhares de anos, eles resistindo. Não é fácil aquela mulherada sobrevivendo, plantando batata nos Andes. Então, espera-se que esse movimento se organize e que possa haver dias bons para a Bolívia com revolução, transformação. Gente, obrigada. Foi ótimo o nosso programa de hoje e a gente daqui a pouquinho volta com mais temas legais para vocês. Tá bom? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto